olá três vezes bem-vindo ao canal alfa trader e no vídeo de hoje não falar um pouco aqui sobre o setup alfa 1 tá o setup alfa 1 ele é trabalhado com gráfico rango é e cada moeda tem o seu psp período né cada moeda e tem um valor diferente então tem que trabalhar com diversas formas mas o vídeo é focado aqui no bitcoin vamos lá aqui eu tô no site trade view eu eu não sou pró não sou cruz eu sou usuário grato eu uso conta é gratuita tá eu não sou tal mostrar aqui pra vocês não precisa ser próprio para você usar o gráfico rico não precisa pagar mensalidade não precisa fazer uma assinatura então eu sou usuário é básico então vamos lá primeiramente tem configurar o nosso gráfico e tá num aqui onde ele tá no gráfico normal né das velas olha só velas então a gente vai aqui ó clica aqui e coloca rico né então a gente vai trabalhar no rio o gráfico ele é um gráfico de preço tá bom ele é um gráfico de preço não é um gráfico de tempo igual às velas né lá então aqui está configurado no caso já está configurado corretamente o meu aqui mais um de vocês vocês dá dois clique aqui ó vocês dá dois clique no em cima do gráfico né às vezes abre ó abriu aqui essa caixa onde vocês vai estar aqui ó a tr tá então não é o até que eu uso eu uso o gráfico rico tradicional tá bom e esse aqui é o tamanho da caixa como nós estamos falando de bit com o bit com eu boto sem o que é sem cada caixa dessa daqui é 100 dólares tá cada caixa dessa daqui não importa se é verde ou vermelho vai ser 100 dólares dependendo aí se vai seguindo a tendência foi os verdinhos seguindo a tendência a cada um é 100 dólares e os vermelhos seguindo a tendência cada um é 100 dólares mas no momento que ele pega e tenta reverter como aqui tem uma perninha olha tem uma sombrinha então pode ser que tenha 200 dólares dentro desse dessa vela aqui porque ela tentou cair mas teve muita força compradora então ela reverteu e virou é verde virou comprador então é isso então é o bit com por ser mais de mil dólares como é 7 mil dólares tem que colocar o tamanho da caixa sem dólar se acertou vou dar aqui um ok a gente já pode ter uma noção a gente consegue ver a tendência bem claramente né a tendência aí ó de baixo a gente consegue enxergar isso daqui com uma lateralização essa aqui é um aqui é praticamente lateral aqui né mas mesmo assim tá numa tendência aqui de baixa mas o que a gente vai fazer agora é o alfa 1 ainda não está configurado o que a gente vai fazer a gente vai inserir três médias móveis né vamos lá vamos aqui em indicador indicadores e coloca aqui ó colocar é ma já aparece aqui ó médio móvel exponencial a gente vai dar três cliques nela 123 já apareceu aqui no cantinho então eu vou lá e vou configurar a nossa primeira média móvel a gente vai configurar 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 o setup alfa 1 na cor azul né é que a expressura que é a gente coloca aqui dois ou três vai depender de cada um vou colocar dois e ainda aí aqui na entrada período tem que ser cinco tá então a média azul é de cinco períodos é a média média 2 essa média 2 é de 8 períodos na cor amarelo né já tá aqui a maré pode ser amarelo ouro pode ser qualquer amarelo né é a expressura 2 é fechamento período 8 né então vamos partir para a terceira média móvel a gente vem aqui em formatar ó formatar é período 13 tá e o estilo dela a gente coloca branco né eu tô colocando branco porque aqui atrás é preto tá eu porque eu coloco branco se o aqui de vocês o tema de vocês for branco você coloca outra cor coloca preto cinza entendeu a expressura vou colocar dois né que a expressura e pronto está configurado aí o nosso setup né o setup alfa 1 então como eu falei para vocês a gente pegar aqui ó cada caixinha dessa daqui é uma caixinha cada caixinha dessa equivale é a 100 dólares tal 100 dólares é mais ou menos 98 é porque não tá certinho mas cada quadradinho desse se equivale a 100 dólar do jeito que a gente configurou né olha lá esse daqui por exemplo esse aqui tem uma sombrinha aqui vale mais ó vai 200 dólares tá vendo essa sombrinha né porque tava caindo caindo até que ele tentou cair mas não caiu ele subiu então ele formou essa sombrinha aqui uma pequena sombra de 100 dólares então esse é o nosso setup setup alfa 1 como funciona o setup alfa 1 funciona igual o setup 11 né pois foi substituído foi batizado né o setup 11 teve o nome aí alterado modificado para o setup alfa 1 eu estudei vários cursos e através desses cursos eu descobri o gráfico o gráfico rinco e eu botei o gráfico rinco no setup 11 eu achei muito interessante é muito interessante mesmo então eu montei aqui o alfa 1 então olha só aqui a gente tem a nossa entrada né ou seja o cruzamento leque para cima onde a gente ia entrar na moeda ali tá nós entrar ali na moeda por exemplo aonde que foi a entrada perfeita entrada perfeita foi quando formou o leque ó bem aqui ó a gente pode perceber que viu o leque aqui comprava aqui ó no é 6.900 né eu mostrei até no grupo se esse valor aí 6.900 alguma coisa já poderia ser nossa entrada perfeita de acordo com o leque então se a gente entrou ali né se a gente entrou ali a gente já tá com 5% de lucro a mais é 5% não é o nosso objetivo nosso objetivo é sair assim que mostrar um leque de venda né um leque de saída por exemplo olha só lá atrás aqui olha que interessante aqui atrás ele abriu o leque né teve uma correção mas a correção ele não fechou o leque então aonde não importa onde você tivesse comprado se você comprou é deixa eu ver aqui né nessa nesse nessa 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 caixa né isso aqui não é vela tá isso daqui não se chama vela se chama caixa o caixote o box né vai depender muito a pronúncia o lucro do local então eu vou chamar de caixa tá isso aqui é uma caixa então essa caixinha poderia essa nossa entrada porque formou o o leque e teve uma correção mas na correção não fechou o leque então a gente permanecia comprado né a gente poderia até botar um stopzinho aqui né um stop um stop de loss né porque se o preço voltar a gente ia ser estopado aqui já tem um loss então aonde é que a gente vai sair com com lucro né vamos sair aqui com lucro quando formar o leque de baixa então se a gente colocar aqui ó a gente comprou aqui e saiu aqui falar deu 16 por cento e 30 dias 16 por cento e 30 dias com de leque abertura de leque fechamento de leque né então é muito simples trabalhar nesse setup ainda mais no gráfico rei com gráfico de preço nossa é muito bom de trabalhar no gráfico de preço você pode modificar tá você a mais um sem sem dólares é muito alto para eu trabalhar eu não quero trabalhar sem dólar então você vem coloca aqui em preferências e modifica de acordo com seu sua preferência né pode ser cinco dólares 22 50 dólares vai depender de pessoa com a pessoa coloquei sem dólares para evitar entrar é entradas falsas como essas daqui ó aquilo sem dólares não deu entrada nesse nesse daí ó não deu entrada tá é poderia da entrada ali poderia sim num tempo é num preço menor de 50 doses e dá uma entrada ali mas você ia perder você é você é perder seu algo é você pegar a loja porque porque você levar estoque porque o ele é da falsa entrada né ele ia subir um pouquinho ia voltar a cair então eu não achei interessante colocar abaixo de 100 dólares tá esse vídeo é focado aí no bit com mas nos próximos vídeos vou falar em outras moedas no dólar mas depois eu vou falar é o gráfico o tempo com o bit com por exemplo é compário de coné a etérico de com a doge bit com né com par bit com então aqui ó por exemplo aqui deu uma entrada bonita aqui não tem um leque ainda mas poderia sair porque cruzou aqui a linha branca é o preço cortou a linha branca a gente já pode estar pensando em sair também da outra operação né ou você pode esperar um leque desse jeito então daqui para cá ó lá deu 30% em 28 dias né então é muito interessante então a operação ia iniciar aqui ó dia de dia 12 de abril você ia sair no dia 8 de maio ganhando aí seus 30 por cento é isso esse foi o vídeo de hoje explicando aí o setup alpha 1 chegou visita aqui começou muito barulho então vou ter que finalizar o vídeo por aqui tá legal se você tiver dúvida pode estar comentando aí deixa seu comentário entre contratando com a gente cola entra nos grupos aí do whatsapp do telegram a gente vai estar ensinando vocês cada vez mais tá legal então eu vou ficando por aqui e o próximo vídeo eu vou falar de outras moedas como configurar o gráfico renko em outras moedas tá legal mas o bit com recomendo de 100 cada caixa dessa vai ter 100 dólares né bem não importa qual é a cor né não importa a o importante aí é o mercado andar e o importante aí é outra coisa né ele não não tem nada de dia de tempo de minuto isso aqui não existe no gráfico renko tá o gráfico renko é cada caixa caixa dessas são 100 dólares tem que formar 100 dólares para fazer uma nova caixa por exemplo aqui não tem formado uma nova caixa para fazer sem dólar mas tá fazendo lá né lá se se aproximar aqui é bem pequenininho dá para tentar ver aqui quanto tem aqui dentro nela tem tem 25 23 dólares aqui dentro né tem 23 dólares mas só para mostrar para vocês tem que fazer sem dólar para formar uma nova caixa certo então é isso você tiver dúvida né realmente porque às vezes eu acredito que vocês vão ter dúvida sim é a primeira vez que vocês vão usar esse gráfico então vocês deixem no comentário que no próximo vídeo eu posso tá tirando a dúvida de vocês tá legal eu eu usei eu tô usando esse gráfico na bolsa de valores no min dólar tá eu tô testando eu não tô na conta real tô só no simulador tô testando pra ver como é que eu saio se eu sair bem eu vou pra conta real mas se não eu vou ter que testar outras maneiras de ganhar dinheiro lá né porque se você montar um setup que não te dá lucro não adianta nada né mas pelo menos aqui no no nas criptomoedas esse setup tá funcionando muito bem tá a gente entrou ali já tá dando 5% né nesse momento a gente tem que ficar de olho é a primeira vez que a gente está testando ele tá a primeira vez e a gente vai ver onde é que vai dar a saída se ele vai dar a saída lá em cima lá embaixo aonde é que vai ser a nossa saída por enquanto a gente está no lucro tá certo então é isso obrigado para assistir o vídeo até aqui até o final eu agradeço de coração mesmo você tem assistido aqui e também eu peço pra vocês deixar um like né deixa um like aí no vídeo porque isso é importante o canal canal tá crescendo o canal o youtube saber que o vídeo é bom e de qualidade para estar divulgando para outras pessoas tá legal então valeu e até o próximo vídeo e aí